Agora vamos às informações do Verão Pampa. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2017. Nesta época do ano, muita gente aproveita para tirar férias, alguns vão para a praia, outros curtem uma piscina ou até mesmo ficam em casa para descansar. Mas independente do lugar, uma boa opção para se refrescar neste calorão são os drinks. E a equipe da TV Pampa foi até o litoral norte gaúcho conferir três receitas especiais. Olha só! No verão é ainda mais necessário se hidratar. A água é o ingrediente principal, mas misturando algumas frutas, o sabor se intensifica e acaba agradando diversos paladares. Um drink não alcoólico e muito refrescante leva limão, gengibre, água, açúcar demerara e gelo. Para fazer, basta descascar e cortar o limão, adicionar pedaços de gengibre e bater em um pilão. Adicionar o açúcar, a água e o gelo. E pronto! É só apreciar a bebida. Acho uma boa pedida para a praia, para o pessoal que vem aqui para a beira da praia. É um suco de limão, que também é um antioxidante importante, rico em vitamina C. É um drink refrescante, bom para essa época. A segunda receita é um suco diurético que ajuda inclusive no emagrecimento. Você vai precisar de um abacaxi, uma maçã, hortelã, água e açúcar demerara. Para preparar, basta cortar o abacaxi e a maçã em pedaços, adicionar a água, o açúcar a gosto e colocar algumas folhinhas de hortelã. Bater tudo no liquidificador e coar. Então a gente tem que cuidar da questão da hidratação, para a pele, para o organismo em geral, para o funcionamento melhor dos rins, do fígado, enfim. Então assim, é uma opção também para quem não toma água. E para quem prefere um drink alcoólico, esta é a dica. O Aperol Sprit, que é aquele drink ali, ele leva três doses de Prosecco, duas de Aperol, que é um licor de laranja e uma dose de água com gás. É um drink refrescante, é excelente para o verão, ele não é um drink tão pesado, ele é bem leve, o pessoal toma bastante aqui e é bem pedido. Agora é só preparar e curtir o verão de uma forma mais gostosa e refrescante. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2017. Oferecimento, farmácias mais econômica. Economia faz bem todo dia. Apoio, SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.